Voltamos aí do corte A Siris não me deu pra botar aqui, eu não sabia E? A Siris A Siris A Siris Acho que é depois dessa batalha então que ela pode encontrar a armadura e a arma dela. Pronto aí Doug. Os juramentos agravos. Oh dear. Another dogged contender. Welcome unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you. The mantle of Lord interests me none. The fire linking curse. The legacy of Lords. Let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. The power of an army. The leader wins. The power of the Lord. I'm going to attack. The power of an army. The power of an army. The power of an army. Oh, meu querido irmão, eu estou no caminho. Eu, meu irmão, o espelho de Lothric, levanta, se você puder, porque é a nossa cura. A CIDADE NO BRASIL Oh, dear brother Oh, dear brother I'm on my way Mark my words, Ash One You remain among the cursed Well, this was a loop I'm on my way 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 Aha, so A forte oração mesmo Espada Sagrada de Lautrec Espada Grande de Lórien Espada Grande de Lautrec Espada Grande de Lautrec All the more Should thy fate entail Such foul betrayal Ah Well, Matt Tis good to see you in good health What needs Smith in this day? Hey Hey Hey, be careful I don't want to see my work squandered Eu vou ver se a NPC já saiu daqui, uma vez que eles vão pôr os inimigos, olha, ela saiu, vamos ver para onde ela foi. Criado por um dragão azul, pensei apenas para existir na legenda, eu estou sempre agradecido a você, isso é verdadeiro sublime, eu estou com medo, isso é uma renda que eu não posso pagar, apenas, eu vou ser seguro de se enxergar para você, em apenas um momento. Em Vindheim, eu estava um assassin, um sorcerer só em nome, um matéria por cair, o que eu era, pensando um dia que eu aprendia real sorcerias, quando eu se tornou morto, eu fui exilado da escola, mas aqui eu estou, agora, explorando os tempos da sorceria, tudo graças a você, eu posso dizer, você não é um homem ordinário, todas essas sorcerias, e você tem todo mundo, o que eu acho, é, ou seja, eu sou um homem, eu vou dizer, é? Eu vou dizer, eu vou dizer, eu tenho que comer, eu vou esperar que eu venha, você vai continuar com a pronta, então eu vou achar que eu vá para cima, eu vou esperar, eu vou acabar com a palavra, eu vou encontrar, eu vou esperar com isso, eu vou deixar o seguinte, eu vou ficar aqui, eu vou me encontrar. It's been nice running our own little school. It's been nice running our own school. Oh, sweet champion of Azure. Let souls be your strength. Let's go to the level directly with her. If you want, of course. She turned into a team. Let's go to the level. Let's go to the level. Now it's here. It's a man of the soul. The body is here. Let's go to the level. 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 Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Ashen One. If my brain with Ashen One. Haha. Thank you, Ar. Let's go to the level. Ashen One. Be sure to bring more souls. What kind of fire? Haha. It's a new level. I'm gonna go to the level. I'm gonna go to the level. I'm gonna go to the level. o que que eu aumento? não sei nada me pergunta se os atributos bom, tirando a sorte, estão todos acima do 20 só a força que está no 20 como falha, o mago sumiu daqui já já foi é... aumenta a força então sua arma acaba upando um pouco a força não upam a biblioteca tirando acho que os itens da que estão no magma acho que mostrei tudo a questão de um Essos também que eu perdi não sei onde está esse Essos não me lembro dele quando eu lembrar de onde está esse Essos talvez eu mostre em um vídeo não sei se vai valer a pena mostrar só um Essos no fim mas a parte do magma ainda eu prefiro não mostrar ainda tem que vir de cair não sei não sei não sei não sei não sei pequeno disse disse que disse que O que é isso? Aqui é o corpo dele, vai ter as cinzas dele também ali para ser adquirida no caso, a única coisa que tem ali é a cinza, vai ter uma opção de valor de fogo e entregar para a vendedora. Ah, bem conhecido, Ashen-1. Como posso ser de serviço? Ashen-1. Bem, bem, o que calma, umbral, ashen temos aqui? É como se a tua fate fosse com a morte entwined. Mas não se lembra de mim, o teu negócio é próprio. Como agora você provavelmente sabe, há pouco que eu amo mais do que uma gratuidade de souls. Ah, 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 ah... Ela vai me dar tudo o que eu vendi, incluindo as magias mas você já comprou como que era itens únicos ela não vai estar vendando. Ashen 1, be sure to bring more souls. Ashen 2, be sure to bring more souls. Leonhard Oferecer uma língua Ao fazer isso o Leonhard aparece aqui na Sala da Rosaria também Ela vai ser feliz com a minha Por encontrar ela outra Mas be warned, meu amigo Rosaria's fingers Precisam apenas Fetch tongues Para sua mistress Senão Nós somos livres Unchained Como Yellowfinger Você pode escolher Que todos os fingers Comeraderia Mas não Força sua romância Para a resta Para a resta Rosaria's fingers Need only Fetch tongue Otherwise You are freed But do not fall Para vocês dar uma tela de Loading Aqui né Na câmera da Rosaria Deixa eu fazer uma tela de Loading Vocês vão ver que o corpo dela vai estar Morto Ou morta no caso né Uma mulher É Quem vai ter causado a própria morte dela vai ser o próprio Leonhard O item Vocês vão pegar um item para ir atrás dele Que nem Dark Souls 1 Quem jogou Dark Souls 1 Que seria o mesmo item que a gente usa contra o É Você lembra o nome do NPC? O Dog? Eu esqueci o nome agora Eu ia falar o nome dele Mas esqueci É... Eu não sei nem do que você está falando Cara O item que é? O item que a gente usa para invadir o NPC Que mata Firekeeper Ah não Eu não vou lembrar o nome daquele item É... É o cara que dava o nome do favor para a gente Esqueci o nome dele infelizmente Mas a gente invadiria Com esse item e ele Laltrek Laltrek Boa O cavaleiro de Laltrek O cavaleiro de Laltrek não é daqui? Bom aqui Na verdade aqui não tem Laltrek Deixa eu passar do ano passado Não Não Mas aqui tem Laltrek O set do Laltrek Órbio de Olho Negro É o item que a gente usa para invadir Ele vai estar na... Fogueira De Aldert Se não me falha a memória Aldert O devorador de deuses Lá em cima na verdade Até o lugar de vazão é mais ou menos no mesmo lugar Apesar que em Drogsul os dois também a gente tem que invadir uma pessoa Embora ela não matou ninguém Não O cuidado seria aqui Se vocês esperarem ele falar ele vai vir com magia e tudo mais por cima de vocês Ele tava usando o anel a fonte de verdade Ele tava usando o anel a fonte de verdade Ele tava usando o anel a fonte de verdade A foice dele também dispara magia Anel da princesa do sol Tinha esqueci de pegar esse anel Cadê o... Só que dentro da sala se não me lembra E então Gostei E aí Bem, bem Nem esperava ver você aqui Você não poderia resistir a ela mais tempo, em toda a sua glória abençosa? E agora você também quer arrasar a sua alma. Eu sinto as árvores, eu vou provar isso. Eu, Leonar, sinto o meu vôo para a Deus. O que você quer com a sua alma? Não é suficiente para uma malha esposa? Eu vou pegar a sua alma. Ok. 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 Rosa está aqui! que ele usava espada da lua crescente e alma da rosalha com a alma da rosalha a gente pode simplesmente ir no corpo dela e devolver, ela vai voltar a vida não é necessário devolver se vocês estão preocupados em usar os serviços dela ou mesmo o pá Covenant ela pode ser o pá da mesma forma morta e a mesma coisa mudar a aparência, os atributos enfim no caso eu vou usar a alma pra fazer um milagre dá pra fazer um milagre com essa alma também seria o melhor milagre de regeneração de HP do jogo um coração que voltou e um bom dia então aconteceu em qualquer alma da rosalha? a alma da rosalha faz luz solar abundante eu tomo o mantle do Senhor de Cinder da minha própria volição eu falo essas palavras com orgulho escolha a sua sorte eehhh só que é que é que é que é que é eu eehh eu a eu 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 É, você ia se jogar num buraco aí que tinha a armadura do Ravel Ah tá Bom gente, vamos encerrar o vídeo aqui que eu não tô lembrado Eu gosto de ter deus que eu ia mostrar mais alguma coisa Mas eu não estou lembrado, felizmente É, armadura do Ravel, pode pular lá na armadura do Ravel Até o próximo vídeo aí, falou Falou galera, até mais, tamo junto Próximo